o salve salve rapaziada falcão na hora e hoje galera para vocês as novidades que chegou no one piece bom e tem muita coisa legal teve diamantes aí tá ligado que vem uma quantidade excepcional para nós minha tropa tá ligado já resgate o meu resgate o seu também que pô ajuda demais tá ligado é diamante sempre bom e também chegou o rebanho de um extreme muito especial muito querido aí pela comunidade de uma pista muito hoje o meu último outro por conta de esse diamante ele veio ele tá valendo a pena será agora chegando perto do aniversário eu vou dizer tudo o que eu penso sobre o que pode acontecer no one piece bom de hoje também né tá ligado que tem muitas coisas legais aí para acontecer aí tem aniversário chegando e tropa e quando tem aniversário tem extremo tá ligado né então fica esperto fica esperto nesse vídeo que vale a pena você assistir boa galera o extremo que voltou foi o horroroso daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí no banner dele no rebanho dele né e também com ele chegou muitas coisas legais tem muitas novidades aí no piso bom de hoje e umas delas são deveras interessantes a vontade é diferente tá ligado ganhamos 50 diamantes né tropa não acredito tá ligado não errei foi muito bom né graças a deus bandais ouviu aí a gente precisamos de diamantes e ela disse não foi tomar cinquentinha agora ela dá esse 50 diamantes e a gente quer que a gente gaste para a gente ficar todo mundo pobre ainda tá ligado porque o extremo é muito caro tá ligado o duro mesmo vem um absurdo tem esse outro bando de extremo desses nec que também tá um absurdo então guarda em suas diamantes não gastem não vejo um personagem já vai gastando também a gente recebeu esse long bônus aqui que é um long bônus bem generoso de diamante né eu vou fazer o que vai guardar porque ele precisa de diamante para o próximo Xtreme que vai ser o próximo Xtreme eu não usei mas deve ser um casca-gross quando ele vai ter chegando antes de agosto na tropa a gente vai ter recebendo dois extremos no adversário de 5.5 do jogo a gente vai ter recebendo um Xtreme ou antes de agosto no começo de agosto e uma metade de agosto ou mais um pouco para frente eu não sei dizer bem dizer a data específica mas é em agosto galera então aguardem segure seus diamantes não saiu gastando em qualquer banda porque a banda é que é isso que você fique pobre e quando chegou o Xtreme você contem com a sorte e sorte você não tem tá ligado né a banda é muito esperta e esse look bons não sei nem o que é isso é a primeira vez que eu vejo tem aqui obtém 200 pontos comung de lucro que o pontos ou seja você ganha esse banho aqui esse esse bando eu vou chamar de banho mesmo quando o seu nome disso que é um negócio bem sei lá é mais por cadê os diamantes bandai pô queria diamante mas isso aqui eu vou pegar porque deixa para espalha tá ligado mas pô queria diamante vamos ver se tem diamantes aqui pô porque pelo amor de Deus os diamantes tem um poder mas se você não tá dando diamantes mas eu não acredito mas eu imagino galera que a gente vai ter recebendo três diamantes aonde por alguns você acha que a gente vai ter recebendo três diamantes quando a gente resgatar esse negócio aqui a gente vai ganhar três diamantes aonde galera em títulos de personagem você vai vir aqui ó vou mostrar a vocês agora chega aqui vem em títulos que é o último aqui que aparece chega em títulos aí deve estar por aqui a gente pega aquele banner e a gente ganha três diamantes diamantes aqui resgatando o que eu imagino que seja isso seria bom demais mas vamos torcer que seja né eu não tenho essa informação ainda mas se for vai ser bom demais tá ligado eu tô caçando aqui para ver se eu acho mas eu não sei mano eu acho muito difícil eu queria ter mais três diamantes mandai pô eu queria o diamante tá ligado eu sou muito sofrido nesse joguinho diamantes é sempre bom mandai pô ajuda nós mandar eu tá sofrido hein galera pô não tô nem com dois mil diamantes o aniversário tá chegando tô eu tô na eu tô na merda na tropa eu tô na merda eu quero diamantes diamantes é sempre bom tá ligado no adversário eu tenho que ter diamantes tá ligado agora bora dar uma olhada no evento que chegou né chegou um evento aí esse evento aqui que tem essa medalha de chapéu de palha você pode pegar ataque hp ou defesa de 18 por cento que é uma medalha top além disso você pode pegar é o chapéu de palha né isso aqui eu não gosto muito não porque é só quatro tá ligado só quatro vezes você só pega 40 fragmentos praticamente que terrível banda aí pô ajuda nós aí que nós é sofrido tá ligado é o personagem é muito complicado nesse joguinho banda aí pô agora a gente vai dar olhada no banner do extremo vamos aqui tem esse ticket aqui que todo mundo compra e nós vamos comprar metrô porque nós é todo mundo tá ligado né vamos ver vamos ver qual é o preço né é eu não sou todo mundo né 40 quanto tá barato eu não sou todo mundo eu não vou comprar isso não que eu não tenho essas condições não não é mas se você tiver aí você pensa falcões não tem as condições eu tenho né vou mandar um valeu demais para ele nesse vídeo aí você manda aí uma ajudinha que ajuda demais e falcões só agradece tá ligado e aí já pedi a inscrição se eu não pedi então se inscreve né galera pô se inscreve aí deixa o like ajuda demais ainda o falcões a crescer no youtube e apostar vídeos para vocês né aqui onde você tem gastar suas diamantes não tá puxa fi as contas e você tem que gastar 2.500 diamantes para pegar os ouro aqui você tem que pegar 60 tickets eu vou chamar de tic 60 tickets aqui por e você tem que gastar 170 diamantes por 4 tic ou seja é só fazer uma conta aí muito simples vamos acontecer você é 170 vezes 15 que estão no total 2550 diamantes que é o preço que o zoro veio para o jogo ou seja também tá bem o caro né mas eu recomendo que vocês guardem seus diamantes eu sei que o zoro é muito bom ainda minha trova mais guarda em seus diamantes porque o extreme do aniversário vai ser casca grossa demais tá ligado nesse bando eu sei que tem vários personagens mais legais tem o próprio ouro no azouro tem o sanji onigashima que tá no meta atualmente e tem o pacifista tem vários personagens tops aqui mas eu ainda recomendo vocês aguardarem seus diamantes porque em agosto vai vir o próximo extreme com certeza o ex vai ser bem tá ligado bem roubado porque a banda gosta de colocar os personagens bem roubados e o banner vai durar 23 dias o banner dele né ou seja segura se você for gastar nos outros não gasta agora espera um tempo a mais vai lá ver se compensa realmente os ouro se você imaginar não não compensa tanto vou guardar meus diamantes aí você guarda na humildade e é isso boa sorte aí para vocês aí se você for gastar nos ouro boa sorte para vocês se vocês forem guardar suas diamantes igual falcões falcões só tem 1700 isso aqui não dá para garantir nada no aniversário tá ligado então quanto mais diamantes você chegar no aniversário melhor fui galera até a próxima